A opinião qualificada do comentarista Cristiano Bonifeira no microfone da Guaíba de Porto Alegre sempre em nome de lente da área, o lente que combina com o seu momento domina a equipe do Fluminense, lado esquerdo, bala trabalhada pelo lado ponto para Cano, aberto, jogada para a ponta, agora para Cano tentou chegar o jogador do Grêmio, é falta na rota gigante do gramado, Gensão Lisboa aos estrangeiros o Cano e o Vijaçante se encontrando no meio campo ele deu um toquinho por baixo, derrubou o Paraguai, o Grêmio já vem para o campo de ataque Há vinte e quatro minutos, trabalha o tricolor dos Pampas, bola jogada para o lado direito para Fábio, abriu para Vintero, Vintero dominou, trabalhou pelo meio outra vez agora, para Vintero, o goleiro saiu, bateu É Tricolor, é Tricolor, é Tricolor, é Tricolor, saudando todos os pais na Arena Tricolor O Grêmio agora sim foi bonito, agora foi trabalhado com categoria Vintero, meteu por baixo do goleiro Fábio, há vinte e cinco minutos, empata o jogo, placar de um para o Grêmio, um também para o Fluminense que beleza de gol, que gol bonito, e a galera faz a festa, conta no futebol da Guaíba, Gêison Lisboa O Orestes de Andrade, o gol foi do Bitelo, mas o passe do Soares, o passe do Luizito Soares para o Bitelo é algo sensacional, ele desmonta o sistema defensivo do Fluminense, que esperava talvez uma outra bola ou uma outra tentativa de passe, o Soares, ele manda na sua reta, em direção à linha de fundo o Bitelo entendeu o movimento, fez a infiltração por dentro, invadiu a área e pegou essa bola limpa o Vija Sante participou antes também da jogada, recuperando para o Grêmio, que está buscando o empate o Soares dá o passe, o Bitelo pega na área, ele vê a saída do Fábio e bate por baixo do excelente goleiro do Fluminense no canto esquerdo, o Grêmio está buscando o placar, que passe do Soares Olha o Bitelo para o lado esquerdo, aqui Guaíba para você, e ele tenta chegar na bola para o Bitelo ela volta para o setor direito, dominou o Arias, apertado, toca pelo corredor, pelo André batendo o adversário, perdeu o domínio, fica a bola para a equipe do Grêmio ajeitando para lá, para cá, carregou o Ronaldinho, jogou no meio, o passe de novo, bate em todo mundo, volta para a equipe do Grêmio, fica para a Ferreira dominou, fora da grande área Ferreira, abriu agora para a ponta, a bola cruzada outra vez pelo meio do caminho para a Ferreira, disparou gol, 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 é do Grêmio gol, fefefefe, ferreira de perna direita, uma diagonal na saída do Fábio meteu para o fundo do gol, o primeiro tempo vai terminar com o virado do Grêmio para cima do Fluminense, 45 minutos o placar, meu filho está ficando beleza, está ficando bonito, dois para o Grêmio, um para o Fluminense 45 e meio, e aí, Jason Lisboa conta que o Brasil quer ouvir e é aqui na Guaíba, garotinho é a virada tricolor no final do primeiro tempo o Ferreira tem que fazer isso, tem que buscar a conclusão tem que chutar, méritos para Fábio Fábio brigou por essa bola pela direita ele recuperou para o Grêmio e fez o passe para o Ferreira dentro da área ele limpa o marcador e agora, desta vez, ele fez o que ele fala que tem que ser feito que é chutar e o Ferreira com a perna direita uma bola cruzada ele bate quase que rasteira buscando o canto direito o Fábio se estica ela entra no canto direito o Grêmio vira, vira aqui na arena Ferreira Grêmio 2 Fluminense 1, Oliveira e eu tinha falado há 30 segundos, 40 segundos Renato inverteu os pontas colocou o Bitello pela esquerda e o Ferreira pela direita nesse primeiro lance o Bitello rouba a bola pela esquerda a bola é centralizada em um erro de passe o Ronaldinho na sobra com o Fluminense recuperando quem antecipa é o Fábio essa bola, dá origem a essa jogada que termina com a finalização do Ferreira como eu dizia, aberto agora pela direita e ele fez o que tinha que ter feito agora há pouco aqui na grande área o que tinha que ter feito lá em São Januário semana passada atacante, quando recebe a bola dentro da área, parceiro tem que bater o Ferreira bateu e o Grêmio tá virando o jogo, Martins Ferreira marcou o primeiro gol no Brasileiro quarto na temporada de 2023 com essa vitória o Grêmio salta pra vice-liderança tem 33 pontos o Fluminense com a derrota cai pra quarto com 31